Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kalinka Carvalho e sou consultora em organização. E esse é um vídeo de recebidos. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu recebi até hoje, desde o comecinho do ano, que eu não mostrei no vídeo anterior, e hoje vocês vão conhecer. Então, primeiro nós vamos começar com a Glambox recebida em janeiro. Então, a caixinha que veio é essa daqui. Primeiro, veio esse creme antistria da Nivea. Veio esse Dove antitranspirante. Eu não tenho cachos, mas veio o Inovex, meus cachos. Veio esse esmalte cinza da Beauty Color. Veio esse esmalte da Avon 7 em 1. Vamos ver como é que ele é. Um vermelho bem bonito. Veio esse esmalte da Risqué, colecionistas, meus souvenirs, que é um rosinha, bem bonitinho. Veio esse hidratante da Soul da Natura. Esse shampoo fortalecedor da Dove. Essa é a Glambox da revista Cosmopolitan. Outra Glambox que chegou fresquinha ontem, foi essa daqui da Giovanna Baby. Então, eu vou abrir com vocês para ver o que tem dentro. O cheirinho de bebê é muito grande, né? Então, vamos ver o que que vem. Então, veio esse condicionador da Fitoervas de DNA de maçã. Hum, vamos ver o cheirinho. Veio a colônia da Giovanna Baby. Veio um gel antisséptico para as mãos também da Giovanna Baby. Veio esse shampoo a seco da Fitoervas. Controle de olisidade. Veio essa loção hidratante também da Giovanna Baby. Hidrata por 24 horas. E veio esse desodorante também da Giovanna Baby. Eu também recebi alguns materiais da Equipa Loja, que é uma loja de artigos para lojas e também para closets, armários. Então, eles têm trocador, eles têm araras, eles têm essas coisas também para lojas, mostruários, essas coisas. E também tem muitos cabides lá. Então, vamos conhecer alguns deles. Então, eu recebi esse cabide aqui de madeira, que tem as duas presilhas. Ele tem essas lateraisinhas aqui para colocar bulgosa de alcinha. Tem a parte dos grampinhos para pendurar a saia, calça e ele é de madeira. Então, se você ainda não viu o post sobre tipos de cabide, como eles funcionam, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. Vou mostrar alguns dos cabides que eu recebi e depois eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre cada um deles e como usar, tá bom? Então, tem esse daqui, que ele é de ferrinho, né? Ele também tem as presilhas e ele é reto. Aí nós temos os famosos de acrílico, eles são um pouquinho mais grossos, né? Mas eles são bonitos, assim, visualmente. Eles possuem esses ganchinhos aqui para colocar a blusa de alcinha. Ele tem essa elevaçãozinha aqui para que a blusa não escorregue. Aí a gente tem essa outra versão que é bem parecida, mas muda o tipo de gancho. Então, esse aqui é um pouquinho mais arredondado. E nós temos esse daqui, que ele é girável, né? Ele gira e fica mais fácil. Se você colocou assim e sua roupa está do lado errado, basta você girar. Ele também vem com as duas presilhas, que vem com um siliconezinho aqui nas pontas para não marcar a calça, a saia, alguma coisa assim. Então, nós temos esse tipo. Então, essa é uma mesma versão de cabide com tipos diferentes. Nós temos vários tipos de cabide e muitas escolhas para fazer. Então, existe, para cada tipo de roupa, existe um cabide diferente. Então, confere o post aqui embaixo. Em breve eu faço um vídeo sobre isso. Mas também existe tipos de cabide que servem para a mesma coisa de materiais diferentes, né? Nós temos esse cabide aqui, que é um ganchinho que você pendura. Ele é bom para pendurar bolsas, né? Se você tem um varão bem grandão para você poder conseguir pendurar as suas bolsas. Esse ganchinho é super legal. E esse daqui é um cabide que eu ganhei da Mirabilis Cabide. Então, ele é aveludado. Então, se você coloca a roupa, não escorrega com facilidade. E aqui é bom por ele ser aveludado, não marca na hora de colocar a calça. Mas existem alguns cabides que você precisa ainda colocar um tiravinco aqui, né? Para colocar. E também chegou essa caixinha aqui de mofim. Para quem não conhece, eu já tenho um post aqui no blog falando sobre o desenmodificador. Ele é ótimo para retirar a umidade dos lugares. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o mundo da organização. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!